Eu moro debaixo da fonte Eu moro debaixo da fonte, eu não tenho o que esconder Eu rezo pra Deus no horizonte, nunca deixe de me proteger Pois parece mentira, o pobre consegue viver Sem o conto no bolso, sem saúde, sem nada a temer E quem acorda cedo, pra ter que ir trabalhar Vai dar vida a um brinquedo, e a gente aprende a brincar Eu moro debaixo da fonte, eu não tenho o que esconder Eu rezo pra Deus no horizonte, nunca deixe de me proteger Eu moro debaixo da fonte, eu não tenho o que esconder Eu rezo pra Deus no horizonte, nunca deixe de me proteger É por isso que eu digo pra quem mora neste país Que nem sempre o dinheiro nos traz uma vida feliz Sou um pobre, honesto, modesto, sincero ou é trabalhador Mas isso é pouco pra quem reconheçam todo o meu valor Isso é tudo o que faço com muito orgulho Eu mostro como é a vida de um pobre Eu moro debaixo da fonte, eu não tenho o que esconder Eu moro debaixo da fonte, eu não tenho o que esconder Eu rezo pra Deus no horizonte, nunca deixe de me proteger Eu! 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 Eu!